Jornalismo ao vivo, 12 horas 4 minutos, venha pra cá, pra esse telão, você tá tendo imagens agora ali da Nova Saneamento, o viaduto da Nova Saneamento com a avenida Hermes Fontes. Neste momento o guincho está retirando um veículo que subiu na mureta do viaduto da Nova Saneamento. Segundo a SMTT, houve um descuido do condutor, foi isso que ocorreu, um descuido do condutor. Ele saiu do local, chamou o guincho neste momento, o guincho tá retirando o carro, tem toda a orientação aí dos agentes da SMTT. O trânsito, né, óbvio, no momento está bem lento, está congestionado por causa deste incidente que ocorreu no viaduto da Nova Saneamento com a avenida Hermes Fontes, um carro que subiu na mureta, na mureta do viaduto. Sem feridos, segundo a SMTT, o SAMU também não foi chamado, não foi preciso, graças a Deus, ninguém saiu ferido, nem mesmo o condutor, somente esse incidente que chamou a atenção e congestionou o trânsito aí na região. Muito obrigado, pessoal da SMTT, pelas informações. A gente vai agora falar com o repórter Gustavo Costa, que está na Universidade Federal de Sergipe, com estudantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Gustavo, o que ocorreu? As bolsas foram cortadas? O que os estudantes estão reivindicando? Então, Ricardo, a informação que nós temos é a seguinte, a CAPES, que é o órgão que coordena esse programa de iniciação à docência em todo o Brasil, encaminhou um ofício, pedindo isso, um ofício no dia 18 de fevereiro, pedindo o cancelamento de todas as bolsas com mais de 24 meses. Aqui na Universidade Federal de Sergipe, isso significa o corte de aproximadamente 900 bolsas, sendo que a universidade dispõe atualmente de 1.200, ou seja, bem mais da metade. E esse é um programa que é de incentivo e informação dos professores, daqueles que fazem curso de licenciatura. Eu vou conversar aqui agora com o Oswaldo Ferreira Neto, que é um dos bolsistas do PIBID, que é estudante de História, para entender melhor o motivo dessa manifestação aqui. Oswaldo, explica para a gente como que vocês, bolsistas, e que estão estudando para serem professores, receberam essa notícia. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os sergipanos, que acompanham agora pela TV Sergipe. Foi assim, de uma forma, eu acho que muito desrespeitosa com os estudantes, com todos aqueles que fazem parte do PIBID, compreende que não só são os docentes, mas os docentes que orientam, coordenam, também os alunos e professores dos colégios públicos, a qual o PIBID assiste. Então foi de forma muito desrespeitosa, compreende, de forma irresponsável, já que a partir do momento que infringe dentro da nossa formação, piora ainda mais a educação do nosso país. Agora, para entender melhor o que está acontecendo, eu vou conversar com a Gicélia, que é coordenadora institucional do PIBID, para entender. Professora, o que acontece? Na verdade, existe algo que está sendo feito? Já houve uma reunião em Brasília para tentar suspender isso? Como é que está a situação? Boa tarde. Boa tarde. Bom, desde o ano passado, por volta de junho, julho, que nós começamos a perceber que havia mudanças no direcionamento do PIBID. E nós fizemos manifestos o ano passado, começamos a mobilizar os alunos e também a dizer a eles tudo o que podia acontecer. Em fevereiro, dia 18, nós recebemos da Capes o ofício número 2, barra 2016, que dizia que todas as bolsas de 24 meses deveriam ser canceladas. Mas nós temos o Fórum Estadual e também o Fórum Nacional do PIBID. E no dia 24 passado, aconteceu na Câmara, no Senado, uma reunião, onde nós conseguimos, através do Fórum PIBID, de senadores que estão do nosso lado e também de deputados, suspender esse ofício, que dizia que essas bolsas deveriam ser canceladas. E, no dia 1º, nós tivemos uma outra reunião, que foi aí, já eu considero que foi uma abertura de diálogo com o MEC. E o MEC irá nos receber, nós do Fórum PIBID, representantes de deputados e senadores, no dia 8. Essa abertura de diálogo já é bom para nós, porque qualquer mudança que venha a ocorrer vai ser conversada com a base. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, para chamar a atenção da sociedade, da importância desse programa para a formação de professores. E nós aqui da UFES, eu represento a Universidade Federal de Sergipe nesse processo, a pró-reitoria de graduação. E nós estamos todos empenhados para que as bolsas permaneçam, porque estas bolsas, não só pela bolsa, mas pelo programa em si. A estrutura do programa dá a esses alunos que estão em formação uma qualidade melhor na sua formação, para que sejam professores o melhor que puderem. Agora, a justificativa é justamente esse corte de despesas. O quanto que representa esse PIBID aí no orçamento da CAPES, que é vinculado ao Ministério da Educação? Olha, essa desculpa de que seria por contenção de despesas não nos convence, porque é menos de 1% o orçamento que a CAPES gasta com o PIBID. Então, o que nós estamos percebendo é que pode haver um interesse na mudança da estrutura do programa. E nós não estamos aqui somente chamando a atenção para a não redução das bolsas, e sim para a não mudança na estrutura do programa. Porque nós temos a possibilidade de formar esses alunos e de estarmos em contato durante a formação com as escolas da educação básica. Então, é bom para todos, para os nossos alunos da universidade, para os alunos da educação básica, professores. Então, o programa é muito importante. Professora, muito obrigado pelas suas informações. Então, é isso, Ricardo. Um programa muito importante. Representa, você vê, pouco no orçamento da CAPES, mas é tão importante para a formação dos professores, que é um profissional essencial na nossa sociedade. É com você. Obrigado, Gustavo Costa, por sua participação. Obrigado aos alunos, à professora também, pelas informações.